E aí, tudo bem? Quanto tempo sem te ver? Senti saudade de você Te beijei, vacilei, nunca me perdoei Mas não teve jeito de esquecer O seu jeito de beijar, sua forma de me olhar Com certeza tava me faltando Nunca mais me perdoei, esse tempo me enganei A saudade tá me machucando Me enganei, pensei que tava afim de outra pessoa Me perdoa, amor, te magoei Eu sei que vacilei e foi à toa, mas aqui estou Me enganei, pensei que tava afim de outra pessoa Me perdoa, amor, te magoei Eu sei que vacilei e foi à toa, mas aqui estou Pedindo pra você voltar pra mim Pedindo pra você me perdoar Pedindo pra esse amor não ter mais fim Volta pra ficar E aí, tudo bem? Quanto tempo sem te ver? Senti saudade de você Te beijei, vacilei, nunca me perdoei Mas não teve jeito de esquecer O seu jeito de beijar, sua forma de me olhar Com certeza tava me faltando Nunca mais me perdoei, esse tempo me enganei A saudade tá me machucando Me enganei, pensei que tava afim de outra pessoa Me perdoa, amor, te magoei Eu sei que vacilei e foi à toa, mas aqui estou Me enganei, pensei que tava afim de outra pessoa Me perdoa, amor, te magoei Eu sei que vacilei e foi à toa, mas aqui estou Pedindo pra você voltar pra mim Pedindo pra você me perdoar Pedindo pra esse amor não ter mais fim Volta pra ficar E aí, tudo bem? Quanto tempo sem te ver? Senti saudade de você E aí, tudo bem? Quanto tempo sem te ver?